Um brinquedo seu aí? Qual que é seu? Tudo seu? É esse aí, o cavalinho? A piscina? A piscina, o que mais tem aqui? Uma moto? Um jipe? Outra ali, outra ali na caixa? Rapaz, outro aqui? Outro aí? Outro? Aqui, menino do céu, você não vende não? Vamos ver lá em cima. Você tá vendendo? Rapaz do céu, vamos ver em cima aqui. Rapaz do céu, o que que é isso, fi? Tudo seu? Seu? Isso aqui é uma brinquedoteca? Rapaz, olha lá, naquele daquela caixa. Olha ali. Olha lá, lá atrás, no guarda-roupa, a cama do homem aranha. É? Vamos ver aqui. Ah, o joguinho, o basquete? Ali é o basquete. Piscina de bolinha? Cavalinho? Minha, ó. Moto elétrica? Bicicleta? Que tá parecendo o domingo no parque. Qual que você quer? Você quer trocar o cavalinho pela patinete? Sim. Você quer trocar a caminhoneta branca pelo jipão? Não. Você quer trocar a caixa de ferramenta pelo ursinho? Sim. Olha o trator lá em cima. Lá em cima. Tudo seu, fi? De que é isso tudo? Rapaz. Piscina de bolinha? Vamos ver aqui. Ah lá, um carro lá no chão. Olha lá. Vamos ver aqui mais perto. Deixa eu pôr ali mais perto. Olha. Vixe, aqui tem um caminhão. Olha o tamanhão do caminhão. Fim do céu. Fim. Pra que isso tudo? Aqui atrás da porta. Atrás da porta tem mais. Onde você vai? Sobe não? Você não esmaga a carrinha aí. Você vai montar uma loja, fi? A guitarra. A guitarra. O tapete. Você vai entrar no jipão? Opa! Buzinou. Ficou com medo? Olha aqui. Tem uma motoca aqui. Olha a Kombi. Vamos passar aqui. Olha lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos fechar aqui. Ajude o nosso canal. Inscreva. Dá um like. Comenta sobre essa brinquedoteca aqui particular. Particular. Vamos lá.